Olá, aqui é o John David e eu tenho um convidado especial, é Luzan Silva. É um treinador oficial do Diamante aqui de Aracaju e chegou a hora da pergunta surpresa. Mas antes da pergunta surpresa, eu gostaria de comentar com vocês que em breve ele vai ver o canal dele e ele teve um desafio muito forte no começo que ele não estava conseguindo fechar. E esse desafio se tornou uma grande, é uma das coisas que ele mais faz bem feito, ele fecha muito bem. Então a pergunta surpresa é o seguinte, a pessoa nova que entrou no negócio, o que ela faz? Paga o seu kit, qual é a primeira coisa que você tem que ela fazer? Lista de contatos. Lista de contatos, a parte mais importante é da lista de contatos que a gente tira o início da carreira dessa pessoa. É a lista de contatos. E após isso a gente faz o acompanhamento junto com ela nessa lista de contatos. Ótimo. Olha só, segue o canal dele, eu vou postar aqui na descrição, ele vai estar falando melhor sobre esse fechamento. Um grande campeão, o nosso Eluzan do Diamante. Valeu, valeu. Muito obrigado. Estamos juntos.